Mesmo com problemas, mesmo com desafios, mesmo com dificuldades, a convivência é o grande desafio nosso de a gente insistir, de não relaxar os laços familiares. Na divisão dolorida, na divisão que dói, nas pequenas renúncias, nas pequenas posturas de abrir mão às vezes, ou de compreender, de não entrar na mesma energia do outro quando o outro está agressivo. Porque a gente só fala assim, ah não, meu filho casou com fulana, ah ela levou ele para o mau caminho, quer dizer, o santo não pôde trazer ela para o bom caminho, ele que foi para o mau caminho. Ah, meus filhos estão agora com esse comportamento, são as más companhias, porque ele é o Francisco de Assis encarnado e as más companhias é que corromperam ele. Porque a gente sempre fala em levar a pessoa para o mau, ninguém fala em trazer a pessoa para o bem. E o contágio do bem é muito mais forte. Por que a gente tem essa tendência? Então, aprender a conviver não é fácil, porque só se aprende na própria vivência, na própria convivência, não é teórico, é existencial. Nas pequenas coisas, você quer ouvir som, aí alguém liga a televisão. Você quer ficar no escuro, alguém liga a luz. Ou você quer ficar na luz, alguém apaga a luz. Dia a dia. Essa semana eu peguei um bolo de cenoura, eu nem sou muito de doce, eu estava com vontade de comer. Quando eu cheguei em casa, as onças lá de casa, deixaram assim uns dois dedos. Fiquei olhando assim, louvado seja Deus. Eu estava com curiosidade. Fui dar uma saídinha, voltei, desencarnou o bolo. Então, mas são os nossos compromissos. O doutor Roberto, Roberto Lúcio, Roberto Lúcio Vieira, que é um dos presidentes da AMI de São Paulo, Associação Médica Espírita de São Paulo, contou um caso muito interessante que eu assisti, ele dizendo de uma situação, né, ele é médico e tem três filhos. E teve uma época que ele ficou um pouco injuriado, porque assim, não dava para desfrutar de nada. Trabalhando para se acabar, mas é filho em faculdade, é escola, é médico, é saúde, é isso e aquilo. E ele apertado, que se respirasse, ficava no Serasa. Aquela dificuldade, ele começou a ficar de mau humor. Ele, 30 anos de casado, esses filhos aí, etc. E eu não tenho, eu não tenho uma folga, não posso curtir um pouco com minha esposa, nada. Uma viagem eu não consigo fazer. E aí foi para a Média Única. Ele disse, naquele dia, na Média Única, eu só concentrado, o mentor espiritual se manifestou. E ele disse, doutor Lúcio, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho acompanhado o que você tem pensado ultimamente. E quero lhe trazer uma informação importante. Sabe o trabalho que você tem como médico? Sabe os recursos financeiros que você tem recebido? Você só tem recebido por causa dos seus filhos. Porque se você não tivesse esses filhos, o negócio estaria complicado financeiramente para você. Você só teria uma ajuda de custo para ficar encarnado. O recurso financeiro que você recebe é para ajudar esses três espíritos nessa encarnação. Porque você tem grandes compromissos com eles. Doutor Roberto Lúcio disse, não está mais aqui quem estava de mau humor. Pode ficar tranquilo, vou trabalhar até mais. A convivência. Porque mesmo quando as relações são conturbadas, às vezes tem conflitos ali do passado espiritual, de reencarnações, mas insista na convivência. Mesmo quando há equívocos, quando há mágoas, mesmo havendo mágoas, lá na frente, lá na frente, na história, quando o filho, rebelde, ingrato, ou que tem dificuldade com você, olhar para o passado, olhar para a história, vai lembrar que na hora que ficou doente, quem foi para o hospital com ele, na hora que estava com febre na cama, na hora que precisou de alguma coisa, mesmo atritando, mesmo batendo cabeça, é muito importante, porque se cria uma história. E no final das contas, essa história é muito mais valorizada do que a falta de convivência, o abandono, a ausência, o rompimento dos laços, claro que há exceções. Há situações, diz Emmanuel, que o rompimento, o afastamento, incluindo aí o divórcio, é melhor para não piorar uma situação, para não gerar danos maiores. E Emmanuel vai dizer, funciona como uma amputação, você tem um membro que está, sei lá, com necrose, com medo de contaminar, de cair na corrente sanguínea e contaminar o resto do corpo, você amputa o membro. É uma cirurgia de amputação para evitar uma situação pior. Às vezes há separações para evitar males maiores, diz Allan Kardec, para separar aquilo que já está separado. Por isso que não é contrário à lei de Deus. Porém, porém, ideal seria que a gente insistisse, que a gente tentasse levar adiante até chegar o momento que não dá mais. E aí é cada um de nós que vai saber avaliar para saber dizer qual é o limite das nossas forças.